E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar me liga, me manda o telegrama, não, brincadeira, é pra gente falar sobre como que vai ser o seu pós-venda, pré-venda, tudo venda, seu atendimento na Black Friday. Fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, na Black Friday todo mundo só pensa em vender e antes disso, pra eu não me esquecer, dá o seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, se você estiver no Instagram, segue a nossa página, se você estiver no Facebook, segue a nossa fanpage e vamos pra cima aí, tá? Mas todo mundo só pensa em vender, né? Todo mundo pensa em botar a graninha no bolso ali, né? Botar a grana, a grana, a grana, a grana, fazer a venda. Só que a gente, nós nunca, né? Nós nunca estivemos numa era onde tantos canais estão dando atenção pros indicadores. Isso é muito importante, porque na verdade a gente só passou a dar muita atenção aos indicadores, né? Não estou generalizando, mas a grande maioria, e eu falo nós porque, cara, eu também erro como todo mundo, tá? Então, nós só passamos a dar muita importância a vários indicadores, como o tempo de postagem, reclamação do seu cliente, taxa de cancelamento. Quando isso começou a doer no nosso bolso, direto ou indiretamente, ou sendo cobrado por isso, ou sendo punido por isso, tá? E aí a punição, a carreta de menos venda, menos venda, dói no bolso igual, e aí a gente tem uma dor no nosso bolso, tá? E com isso, nós nunca tivemos uma necessidade tão grande de ter uma Black Friday com um pós-venda tão bem feito, tá? Quando eu digo um pós-venda tão bem feito, não estou falando nada de ter muitas pessoas, e sim de você dimensionar cenários, ok? Um cenário onde aconteceu tudo certo, quantas pessoas, e o que essas pessoas vão fazer no seu pré e pós-venda. Num cenário onde deu algo errado, qual a atuação? Num cenário onde tudo deu errado. E às vezes dar tudo errado pode ser vender demais. Então, isso é muito bom pro comercial, mas é um impacto, às vezes, se você não estava corretamente dimensionado, tá? Então, é importante que nesta Black Friday, você tenha uma pessoa, pelo menos, que vá ficar mergulhado em pré e pós-venda. E por que esse vídeo tá saindo na sexta-feira? Porque segunda-feira já começa a nossa Black Friday. Eu não sei a tua, mas a minha, dos meus alunos, dos meus mentorados, começa na segunda-feira. Tá? A gente já colocou isso como uma data. Pro Mercado Livre, começa na segunda-feira, tá certo? Então, eles já vêm aí com a Black Week na segunda-feira. Muitas empresas estão antecipando pra poder potencializar o efeito da Black Friday. Tá? Então, quando você olha pra este cenário efetivamente, é necessário que em canais que têm pré-venda, como Amazon e Mercado Livre, que permitem a pergunta, se você tiver em algum outro que permite a pergunta antes da venda, é importante que você esteja lá. Se você tem um e-commerce, é importante que o seu chat esteja online. Porque, às vezes, vão vir perguntas como, você tem mesmo produto? Você me manda hoje? Você me entrega rápido? Quanto tempo eu recebo? E isso, se você não responder rápido, você vai perder o impulso da compra. Ou você vai perder a venda pra um concorrente que respondeu rápido. Porque como as pessoas querem ofertas na Black Friday, elas têm medo de não comprar naquele momento e perder uma outra oferta. Às vezes, eles vão estar com 3, 4 sites abertos e, meu, onde eu compro, onde eu compro, onde eu compro, o que respondeu primeiro é onde eu vou comprar. Tá? Então, entendemos a importância da pré-venda, certo? Até mesmo alinhar a expectativa, né? Não, Ali, eu vou postar tudo no dia seguinte. Tá? Não sei se eu vou conseguir colocar no mesmo dia, então eu vou prometer que vai sair no dia seguinte. Já ajeitei com a B2A, tenho coleta sábado. Já ajeitei aqui que o cara do Correio vai coletar no sábado. Tá? O do domingo eu vou deixar pronto. E aí, na segunda-feira cedo, já vai passar todo mundo aqui, vai levar. Então, ter essa agilidade é importante, né? Porque vão surgir perguntas do tipo, você me entrega hoje ainda? Eu posso tirar na sua loja? E aí, você vai ter que trazer essas respostas de forma rápida. Então, isso é o pré-venda, tá? Eu acredito que a pessoa que cuida do pré, conseguirá cuidar do pós também, tá? Falando de pós-venda, lógico que se você estiver integrado é muito melhor, porque você já pode personalizar nessa semana de Black Friday, a sua mensagem de obrigado pela sua compra, falando de canais como Mercado Livre. Mas, ao mesmo tempo, você pode ser proativo em mandar uma mensagem para o seu cliente nos demais canais. Porque todos permitem que você abra um canal de comunicação com o seu cliente, tá? A gente faz muito isso dentro da B2W, aonde eu sou proativo. Fala lá, seu João, tudo bem? Muito obrigado pela sua compra. Vai acontecer isso, 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 isso. E, cara, pode ser até mesmo o manual. Por isso que eu estou falando que tem que ter alguma pessoa, tá? Para poder executar efetivamente isso, certo? E, ao mesmo tempo, quando eu faço uma venda, eu preciso ter alguém olhando mensagens, saques dos canais, tá bom? Para que isso não vire reclamação, para que eu não perca a minha reputação e para que eu não seja impactado. Ou para que eu descubra algum problema com antecedência. Eu crio um elo de comunicação com o meu comprador, tá? O comprador, ele fica, acredito eu, pelo menos três a quatro vezes mais ansioso do que em um período fora da Black Friday. Então, o quanto mais ativo você for e o quanto mais você comunicar o seu cliente sobre tudo o que está acontecendo, melhor vai ser o seu desempenho, tá? Não precisa de magia. Uma pessoa consegue olhar. Ale, tem uma equipe pequena. Então, coloque os horários que uma pessoa vai parar e vai fazer essa varredura para poder ter um feedback e ter exatamente estar cuidando do pré e do pós-venda, tá bom? Então, me diz aí, o que você vai fazer no seu pré e no seu pós-venda. Não esqueça que Black Friday é uma data. A sua empresa, ela é para sempre. Valeu!